E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer um tutorial bem bacana como tirar o lag do seu Minecraft PE ou o Pocket Edition aí no seu Android. Existem várias formas, eu vou te mostrar aqui várias delas e a primeira forma é você baixando um aplicativo que tem esse, aliás baixe esse aplicativo que é o Swift Gamer, se eu lembrar eu deixo o link na descrição para vocês baixarem, se não é só procurar na Play Store por Swift Gamer. E daí você vai abrir o game, o Minecraft PE, por aqui, tá bom? E o que acontece, quando você abrir o game por aqui ele vai otimizar o seu game e vai fechar coisas que são abertas, vai eliminar coisas que estão ocupando espaço na memória do seu Android e vai deixar toda a memória, todo o processamento para o game Minecraft, tá? Ou para qualquer outro game, mas o foco aqui é no Minecraft. Outra coisa que você pode fazer também é vir aqui em configurações do Android, deixa eu achar aqui as configurações, tá? Mais para cima. E fazer algumas modificações aqui que vão ajudar a tirar aí um lag também. Só que para isso você tem que vir aqui em sobre informações de software, no caso do Zenfone 2, vem aqui o número da versão e ativa aqui essa opção. Clicando sete vezes. Em alguns smartphones essa opção, o número da versão já tá aqui em sobre. Daí você vai ativar aqui o modo desenvolvedor, vai vir aqui em estatísticas de processo e aqui você vai ver os apps que mais estão consumindo, na verdade, bateria. E normalmente os apps que mais consumem bateria são apps que também mais consumem memória RAM. Então você vem aqui, ó, aqui ele vai mostrar para você quanto de memória RAM que ele tá ocupando. Sem, no caso, o Messenger. Então você vem aqui e clica em forçar parada. E automaticamente a gente vai liberar memória RAM no seu smartphone. E isso também vai otimizar lá o Minecraft. Outra dica também bem simples é você vir aqui em apps, colocar a opção aqui limite de processo sem processos. Aí você sobe aqui, vem aqui em animações, animação, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Desenho, é aqui mesmo. É, não é animação, é desenho. Então tem aqui, ó, escala de animação, deixa tudo desligado. Isso aqui também vai economizar memória RAM e processamento para dedicar tudo isso ao game. Feito isso, aí é só abrir o game. Vou abrir o game para mostrar para vocês os negócios também aqui. Bom, abrir o game aqui, o Minecraft Pocket Edition. E você vai ter que fazer algumas notificações aqui em opções, tá? Além daquelas que eu já te mostrei. Você vai vir aqui em opções, vai clicar aqui no terceiro menu e tem aqui gráficos. A distância de renderização você vai deixar no zero. Por quê? Isso aqui é aquela renderização que vai acontecendo conforme você vai se aproximando de, por exemplo, montanhas, de árvores. Então se você deixar no máximo, o que vai acontecer? Vai tudo renderizar rapidinho, você vai olhar para um lado e vai estar tudo renderizado. Vai lá para o outro e vai estar tudo renderizado. Não vai renderizar no momento que você olhar, entendeu? Porém, isso deixa muito lento o game. Caso o seu celular seja meio fraco, meio fraquinho, vamos dizer assim. Então você deixa tudo aqui no zero, tá? Descendo aqui tem gráficos caprichados, você desliga isso aqui. E detalhes do céu, você desliga também movimentos da visão. Tem gente que não gosta de que desabilita isso aqui, mas se você não tem problema com isso, desabilita também. Aí você volta, jogar, vou entrar aqui no game. Tá aí, tá vendo o que acontece? Quando você estiver andando, ele vai carregando aos poucos. Tá vendo lá no fundo? Ele não carrega tudo de uma vez só. Mas isso vai otimizar aí o game para você. Tá bom? Então essas foram as dicas. Dicas bem simples, mas que, poxa, vai ajudar bastante aí o seu game. Se você tem mais dicas, comenta aí. Às vezes você joga mais o game, tem mais prática, comenta aí também. Então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.